Olá pessoal, sou o Shake, vamos aqui para mais um Rotina do Trader, agora no momento a gente está no horário que é meio dia, uma hora da tarde, uma hora da tarde agora, em ponto, uma hora da tarde em ponto, eu não fiz nenhuma operação no mini índice, no mini dólar eu fiz, a gente está na meta de fazer 250, 250 não, 10%, estou com já 2.500 reais quase na conta, da continha, e eu estou fazendo um projeto de 1 a 1 milhão, e eu estou fazendo agora, a meta está sendo de 250 reais, eu fiz aqui no mini dólar, no mini dólar que eu fiz, eu deixei uma operação rolando, ele andou 100 reais, voltou, 100 reais, saímos com 50, eu não nem prestei atenção nessa operação, e peguei essa operação, uma operação às 10 horas, no mini dólar, o pessoal falou, mas no dólar dá para fazer? Dá, dá para fazer, então a gente já fez 50 reais, então eu preciso fazer uma meta de 200 reais ainda, para a gente fechar a meta do dia aqui, e aí, o mercado andou, eu não fiz nada, eu vou fazer com vocês, numa sexta-feira, uma hora da tarde, uma operação, só que assim, eu vou pegar na sugestão do pessoal, o pessoal falou, faz sexta-feira, como no dia que o mercado está a hora, porque o mercado está mais difícil e tal, o mercado estava desde o começo aqui, meio de lado, né, de lado, e ele deu uma venda para a gente, a gente, a gente meia-d, a gente pegou um pedacinho aqui, de uma venda aqui no início, tá, aqui, uma venda, uma compra, a gente pegou uma compra e tirou, uma compra, parcial, tirou, né, e aí a gente pegou uma venda, pagou um alvo, né, de consolidação, e depois pegou uma vendinha e já bateu a meta aqui de 10% certinho, só nesse começo aqui já deu o trade, só que a gente sabia que ele estava lateral, e aí depois teve essa venda, né, essa venda aqui. O que a gente pode fazer aqui, nesse momento? O pessoal sugeriu assim, faz um trade de consolidação, um trade de entradas fracionadas. Bom, pessoal, aqui está um bem propício para fazer isso aí, por quê? Porque daqui ele pode cair, daqui ele pode subir, você pode fazer até correções aí de operações, né, dá para fazer, né, então a gente sabe que aqui ele entra em uma consolidação, entra nessa consolidaçãozinha, na matemática aqui do mercado, e aqui nesse momento aqui também, ele também pode vir a trabalhar de novo e dando a compra aqui. Então eu tenho ordens que eu posso deixar aqui, umas ordens automáticas, totalmente automáticas, deixa eu ver se eu tenho elas aqui, não sei se eu tenho elas aqui, não vou ter elas aqui não, né, aqui ó, posso colocar essa aqui, ó, tem umas ordens automáticas aqui, onde eu posso colocar aqui, ó, vou colocar com dois, cinco contratos, acho que eu tenho umas ordens automáticas, isso aqui é irrelevante, tá, onde é o alvo aqui, para a gente é irrelevante, porque a gente não usa, tá, isso aqui é só para deixar a ordem longe mesmo, só o stop aqui que está valendo. Então a gente tem essas ordens aqui, que a gente trabalha ele dessa forma aqui, também não precisa botar esse stop aqui, tá, não precisa botar esse stop aqui, então assim, a gente já planeja a nossa operação, tá, a gente vai planejar a nossa operação com stops e entradas de compra aqui, tá, poderia ter feito uma, cara, poderia ter feito venda, compra, um monte de coisa aqui, tá, o mercado subindo aqui para a consolidação, podia fazer vários trades legais aqui, eu tenho uma venda aqui, ó, tá, isso aqui também não é irrelevante para a gente, tá, então a gente tem uma venda aqui, a gente tem uma venda nessa região aqui, tá, tem uma venda nessa região, aqui seria fazer uma comprinha, né, curta, mas ele não passou dessa região, por ele não passar nessa região aí, se eu arriscar uma venda aqui, ó, bater a mercado aqui, eu teria que tomar um stop de 100, tá, aí o mercado vai entrar na consolidação, na consolidação aqui, na consolidação aqui, ele vem até essa região, nesse movimento aqui, ó, ele vem até essa região, aí você fala, não, mas aqui é rompimento, não sei, não sei, pode ser, está vindo na tendência de alta para entrar forte aqui nessa região, tá, vai entrar forte nessa região e voltar de novo para a consolidação, só que aqui ele tem uma, aqui ele já segurou uma vez aqui, aqui ele pode acelerar, tá, pessoal, aqui eu vou mostrar para vocês aqui uma correção, tá, mostrar para vocês uma correção em três níveis, tá, que aí a gente consegue entender o quê? Eu sabendo e me planejando que eu tenho um ponto de defesa legal aqui, eu entrando errado aqui, eu posso dividir isso aqui, ó, eu posso dividir isso aqui dessa forma aqui, ó, entre esse ponto e esse ponto, eu dividi isso aqui no meio, tá, e começar a me defender a partir desse ponto aqui, ó, aqui, tá, a partir desse ponto aqui, mais dividir mais um pouquinho para cima, vou dividir a matemática do negócio aqui, tá, posso dividir aqui, se eu dividir a FIMEA, que é praticamente aqui nesse ponto, se eu dividir isso aqui, eu tenho paciência para entender meu negativo, eu não vou ficar entrando aqui e começando a fazer preço médio em qualquer lugar, eu vou começar a trabalhar o quê? Nessas regiões, eu sabendo que eu posso vir até aqui com ele, às vezes eu seguro até aqui, tá, putz, olha que legal, entrou no Conselhação, entrou, vocês não querem que eu faça uma operação para te corrigir e tal, mas vem cá, não é muito melhor operar melhor, operar bem feito, assim, sabendo o que está fazendo? Eu acho, tá, eu acho, por quê? Porque aqui é a nossa primeira compra, aqui é a segunda compra, tá, então é só aguardar os pontos para você fazer a operação melhor, tá, se você aguardar os pontos para fazer a operação melhor, aqui, ó, aqui você teria um trade aqui, ó, de quase 500 pontos até aqui, ó, né, você pegaria um trade legal até ali. Aqui, você pode arriscar aqui uma vendinha, tá, e fazer essas correções aqui e trabalhar dessa forma aqui, tá, trabalhando dessa forma, você só, você não fica entrando em qualquer lugar, né, só que você está vendo lá, que você está andando 100 reais negativos numa sexta-feira e o mercado pode vir forte, você simplesmente entrou contra um rompimento que você achou que ele ia segurar e continuar caindo, mas é normal isso aí, o pessoal pensa isso aí, ele tem alvo aqui, tá, pessoal, esse mercado aqui, ele tem alvo aqui e ele pode ficar lateralizando aqui, tá, e voltar e dar nosso lucro, tá, só que a gente entrou mal, a gente entrou mal, a gente teria que entrar nessa região aqui, tá, para a gente fazer um trade legal ou aguardar essa compra aqui, ó, para fazer um trade legal, tá, então assim, a gente quando entra mal, você vai ficar querendo fazer preço médio em qualquer lugar, então não tem necessidade, se você não conseguir ajustar a sua operação nos pontos melhores, melhores, ele vai dar essa andada aqui, que você viu ele com 5 contratos, andou 100 reais, e se ele chegar a te dar o trade legal aqui, você pega tudo, você pega tudo aí, lembrando que essas ordens aí agora são automáticas, vou deixar automáticas aí, para além de mostrar as ordens automáticas, eu vou mostrar para vocês a paciência dos pontos melhores que você vai operar, tá, os pontos melhores não, o ponto que você vai trabalhar ali, fracionado, né, igual o pessoal pediu para mostrar alguma coisa fracionada e tal, eu acho que pelo que eu entendi, eu acho que é isso aí, mas aí vai explicando para mim, vocês vão falando para mim, vão dando sugestões ali, nos vídeos aí, que eu vou mostrar para vocês aqui alguma coisa e para tirar a dúvida de vocês, tá, até o Andriele perguntou para mim disso aqui, ó, que se eu uso isso aqui, né, que a, aqui ó, que a ordem, que a, isso aqui ó, livro visual, se eu uso, eu não uso livro visual, tá pessoal, não preciso, eu uso parâmetros matemáticos aqui e tal, eu nem uso isso aqui, tá, isso aqui para mim nem importa, porque eu posso andar negativo, eu sei até onde vai, até onde eu posso trabalhar, onde eu tenho stop, inclusive todas essas operações aí, tem stop de 100 pontos aí, então, tá tranquilo aí para mim operar, tá tranquilo aí para mim ver as coisas, tá, e aí quando você entra num ponto ruim, você fica parado ali, quando você fica fazendo preço médio e dá certo uma vez, você acha que você vai fazer toda hora e dá certo toda hora, e talvez você deveria estar o quê? Dosando melhor suas operações, travando melhor, tá, aí ó, o que que aconteceu aí, pessoal, é uma ordem automática, então ela tinha, ela sem querer ali na, na oscilação, ela me tirou de dois contratos e me protegeu automaticamente do zero, eu não tô botando a mão, tá, isso é bom? Eu não acho muito bom, porque às vezes ele me tira do zero e eu fico sem nada, aí eu terei que entrar de novo ali, tá, então assim, não acho, dependendo do tipo de estratégia, é bom, nesse momento não, porque ele vai ficar me tirando, né, tá, e me tirou de dois contratos, na verdade, eu queria ter deixado esses cinco contratos direto e ele me tirou de dois contratos, então acontece isso, né, que essas ordens automáticas, por isso que ela tem que ter o lugar melhor aí pra você tá operando, a gente opera ela às vezes na abertura, e porque você tem um, ela tem um stop barato ali, nos pontos nossos a gente consegue fazer uma grana legal nessas ordens automáticas, e aí eu vou mostrar pra vocês, vocês viram aqui que andou cem, eu não consegui fazer a correção nos pontos melhores, tá, então ela andou cem reais aqui, com cinco contratos negativos, e aqui já tá andando cinquenta reais pra frente, tá, por ele ter andado esses cem reais aqui, por ele ter andado cem reais pra trás, eu vou, eu teria que assumir pra ficar um trade legal, teria que ter assumido esses cinquenta aqui pra ficar legal, né, teria que ter assumido esses cinquenta aí pra ficar legal, né, ou você protegeu no zero, né, o risco é o seguinte, você pegar cinquenta, cem reais aqui e não botar no bolso, eu vou botar no bolso cinquenta reais, quer dizer, é, nesse, nessa situação, eu, que eu tô vendo onde eu vou fazer três, um trade com três, três entradas aqui, cara, tô pensando aqui, que que eu vou fazer pra fazer alguma coisa aqui, eu pensei que eu ia, ia conseguir fazer um, três entradas aqui, eu só pedi pra fracionar três entradas, cara, como é que eu vou fracionar, eu não vou entrar atrasado, tá, pessoal, eu vou entrar mais nos pontos, assim, onde o mercado vai vir fazer um teste, tal, e aqui, ó, falando em metas, aqui a gente já, com o dólar e o índice, a gente já tem cem reais, falta cento e cinquenta reais pra bater meta, falta cem reais, cento e cinquenta reais pra bater meta, aqui ele tá chegando numa região de consolidação, mas o mercado tá o quê? Tá caindo aqui, tá, tá caindo, já testou essa região, tá caindo, o que que você pode fazer pra corrigir? aqui, você pode entrar leve aqui, ó, tá, vencei aqui, ó, você pode entrar leve aqui, você tem cem pontos de stop, você vai diminuir um pouco seu, seu lucro, né, você tem cem pontos de stop, você pode comprar mais, aqui vai ficar muito longe, né, aqui vai ficar muito longe, eu vou botar o stop aqui, né, pra trás do stop normal, eu vou trabalhar só a correção mesmo, tá, trabalhar só a correção aí, eu corrigir aqui também, eu corrijo aqui, depois eu corrijo mais uma vez, no ponto, aqui ele vai cair de uma vez, a gente teria que corrigir aqui, ó, tá, então assim eu vou trabalhar essas correções aí, nesses pontos, e a gente vai observando aí, como que ele, não sei se é isso que eu entendi, não sei se é, mas é, eu pedi pra me corrigir, fazer uma operação que eu consiga entrar três vezes, né, qualquer dúvida, cara, se vocês tiverem, se não for isso, vai me explicando depois, explica lá, certinho, por áudio, qualquer coisa, que eu vou replicar aqui o que vocês estão querendo ali, na real, a continha aqui, tá, Andriele, eu não uso isso aqui, tá, você perguntou ali se é o livro visual, tá aqui o livro visual, mas eu nem olho o livro visual, tá, até vou tirar aqui, que eu não olho, quem quiser usar, é só aqui, ó, o livro visual, é só apertar aqui o botão esquerdo aqui do, do mouse aqui, é aparecer aqui as propriedades do gráfico, é só colocar aqui, ó, livro visual, inclusive tem o, aqui, ó, tem o volume aqui, ó, tem o volume profile aqui, que aparece aqui também, eu não uso nada dessas coisas, tá, tem o volume profile, tem tudo aqui, outra coisa que você pode colocar no gráfico, gráfico, essa linhazinha aqui, ó, essa linhazinha aqui, ó, essa linhazinha aqui, que aparece aqui, eu também não uso, mas no meu gráfico, sempre quando eu ligo, aparece, dá pra tirar, eu tiro, ela volta, é algum bug na minha plataforma, então você clica, pra pegar essa linha, você clica no, no, no gráfico mesmo, não nos candles, você clica, dois cliques no botão direito nos candles, vai aparecer essa caixinha, aqui vai aparecer aqui, ó, desenhar detector de níveis, ó, você clica aqui, você tira aqui, dá ok, aplicar, e aí ela, ela aparece essa linhazinha aqui, também, eu também não tenho necessidade, isso aí também não, tá, mas eu vou deixar aí, tá, pra vocês, pra vocês entenderem como é que é, então aqui, ó, tô tentando fazer operação meio a, meio a ruimzinha, aqui é compra boa e aqui, tá, pessoal, compra boa e aqui, ó, compra boa, nossa, e aqui, ó, pra deixar o negócio bonitinho, ó, ele tem uma comprinha boa aqui, ó, vou dobrar minha mão aqui, e aqui, ó, vou dobrar minha mão aqui, aqui minha compra boa, e aqui os stops, passou, a gente tem os stops aqui, aqui tem as duas compras boas, e aí, ah, eu colocando essas ordens aqui, provavelmente eu não vou conseguir colocar mais, né, tantas, né, porque eu acho que só tem mais quatro ordens pra colocar, porque eu, porque só tem 2.500 reais na conta, né, essa continha é pequenininha, tá vendo, pessoal, ele anda negativo, quando você tentar fazer alguma coisinha e tal, qual que é o problema aqui na hora do trade? Na hora do trade, o cara vai querer o quê? Ele começa a vender, comprar, porque ele tá vendo negativo, tá assustado, ele não entende a região que tá acontecendo, a gente sabe que tem uma possibilidade de uma queda aqui, ele pode voltar a testar mais um pouco, ele acabou de entrar uma força muito grande aqui, ó, que a gente, em vez de, de entrar comprando, a gente podia entrar vendendo aqui, né, tinha até que entrar vendendo aqui, mas aí a pessoa entra comprando, e é onde dá ruim, né, pessoal? Onde dá ruim, sempre quando a pessoa entra comprando, faz besteira, às vezes dá ruim, aqui tem um ponto que ele segura aqui, ó, o 739, 739, um ponto que o mercado vai dar uma segurada, é um ponto que você poderia entrar contra ele, 739. Outro ponto que você poderia entrar aqui contra ele, contra esse mercado, seria aqui, ó, no 891, tá, no 891, aqui, ó, no 891, você poderia entrar contra ele. Estou fazendo vídeo aí na sexta-feira, chovendo, né, pessoal? Chovendo, e agora engrossou a chuva mesmo, tá, para vocês verem certinho aí, então vocês vão ver essas correçõesinhas, tá, vou fazer umas correçõesinhas aí, levinho e tal, usando o dinheiro que eu tô, que eu tô trabalhando normal, usando o dinheiro que eu tô trabalhando normal, aqui ele passa direto, ele tem algo aqui, ó, passa direto, tem um alvinho aqui, ah, mas se ele subir, então, é sexta-feira, né, ele pode vir para a consolidação, aí vocês pediram, ah, faz um negócio de correção de três, três entradas, então, vou tentar mostrar para vocês aqui, que dá para você fazer uma correção aqui, sair positivo, tranquilando negativo, tal, mas, cara, o certo, o certo, às vezes a dúvida de vocês, é que vocês querem sempre entrar em qualquer lugar, o certo é aprender a pegar estratégia, entrar nos lugares um pouco melhores, esperar aquela situação acontecer, aí você vai ganhar dinheiro mais fácil, tá, do que ficar entrando toda hora, aqui, ó, a gente tem uma operação legal aqui, tem uma operação legal aqui, nessas entradas aqui, nessas compras aqui, é legal, vai ter uma operação zona boa, essa aqui, e a segunda opção, essas entradas aqui, tá, porque o mercado tá caindo, o mercado tem uma onda, que legal se formando, lógico, ele pode testar aqui, e voltar tudo, tá, ele pode segurar aqui, e voltar nessa região aqui, pra dar venda de novo, ou travar aqui de novo, e voltar a cair, tá, testar stop, testar stop, ou testar essas regiões aqui em cima, então, é demorado esse mercado, e às vezes você não tem essa paciência, às vezes, pra trabalhar isso aí, e a gente tem que ter essa paciência, né, pessoal, se a gente não tiver paciência, como é que a gente vai ganhar dinheiro nisso aí, lembrando que eu tenho uma venda aqui, tá, eu tenho uma venda nessa região aqui, ó, tem uma venda nessa região, só que o stop já fica grande, o stop fica aqui, tem uma venda aí, o stop fica grande, e é grande essa venda, tá, pessoal, é grande, o mercado é direcional para a venda, tá, tá direcional aí, para a venda, não tem nada de compra, tá, a gente tá fazendo a compra aí, só pra, fazer uma correção aí, que o pessoal perguntou, sempre isso aí, tentar sair positivo, melhor, nos pontos melhores, e eu vou deixar aí, pra vocês verem aí, só que é do tempo do mercado, é do tempo do mercado, eu posso deixar rolando aí, depois a gente, vocês vão ver como é que vai ser, e aí no final a gente, no final quando estiver rolando a operação, a gente faz os finalmentes aí, como vai ser a sua operação, só que é bem demorado, né, pra ganhar aí, né, mais fácil na venda, tá, pessoal, mais fácil na venda, seria mais fácil virar ali, fazer a venda, e bater a meta rapidinho, pra vocês, ah, eu posso corrigir, peraí, peraí, vou fazer o seguinte, eu posso corrigir aqui, eu vou fazer uma venda aqui, e corrigi-la pra cima, tá, eu vou fazer a venda aqui, e corrigi-la pra cima, tá, eu estopei aqui, tá, eu vou corrigi-la pra cima, se ela não passar na venda aqui, eu corrigi-la pra cima, tá, aí fica, fica legal, tá, fica legal, talvez é, é mais didático pra vocês, entender isso aí, tá, eu faço a correção pra cima, se ele, se ele não pagar pra gente a venda, tá, se ele não pagar pra gente a venda, eu faço a correçãozinha certinha pra cima, e aqui eu posso comprar aqui, eu posso comprar a partir daqui, e aí se ele passar, a gente tem a correçãozinha pra, pra puxa, tá, e a correçãozinha pra cima, eu vou fazendo aqui, nos pontos de stop, na região de stop, aqui eu vou fazendo as correções, correçõeszinhas aqui, tá, e aqui, vou fazer as correçõeszinhas aqui, fechado, pessoal, fecha ali, fica essas ordens, porque são as ordens prontas, automáticas aqui, tá, são as ordens prontas, automáticas, é só uma só, né, só pra exemplificar aqui, então acho que isso aí fica mais fácil pra vocês entenderem, né, quando o mercado dessa, ele tá no meio do nada, né, ele tá no meio aqui, ó, de uma região, onde, ou, ele vem aqui, faz o pullback, e volta a subir, tá, faz o pullback aqui, e volta a subir, tá, e volta a subir, e volta a subir, aqui, pra cá, tá, buscando um alvo aqui em cima, ou, ele vem aqui, ó, você vem de aqui, emocionado, ele vem buscar liquidez aqui, liquidez aqui, e volta a cair, né, e volta a cair, vem buscar esse alvo aqui, tá, então, na busca da liquidez aqui, a gente pode botar uma liquidezinha nele, e andar negativo, inclusive, botar uma liquidezinha nele, andar negativo, tá, tá, menos contrato, se a gente entra aqui negativo, dois contratinhos, tá, se eu botar aqui, mais vendo, duas vendas, aí depois a gente ajusta ele aqui em cima, pra sair positivo aqui, tá, tá, a gente ajusta ele aqui, pra sair positivo, e deixa rolando, pessoal, deixa rolando, porque aqui não tem lado, talvez essa é a dúvida de vocês, quando o mercado tá consolidado, não tem lado, daqui a pouco te mostra que é uma venda, daqui a pouco te mostra que é uma compra, aí você tá na dúvida, talvez essas três, correções dos pontos certos ali, que é nada mais que você pegar ali, fazer uma correção nos pontos de ondas aí, fração de onda, tá, fica mais fácil pra você pensar, né, que o mercado que não sai do lugar, então ele vai pra um lado, pro outro, pra um lado, pro outro, você tentar comprar aquele cais, você tentar vender ele só, você acha que é com você o problema, e na verdade o mercado tá aí na, numa região que não, não tem, não tem força, né, ele já deu os alvos aí, não tem força pra, pra sair daí, ele pode subir forte, pode cair forte, aí você tenta fazer um monte de bobeira aí, e dá errado, e dá errado, tem que ter paciência, tá, aí eu acho que aí vai ficar com um entendimento bom aí pra vocês, em relação a essas correções, né, aí eu vou deixar rolando aí, tá bom pessoal, pode ser que demore, eu vou almoçar ali, depois eu volto aí, deixar tudo na automática, tá bom, então até daqui a pouco aí, quando eu voltar, a gente, a gente vê o que aconteceu, não vou nem mexer, vou deixar tudo na automática, tá, vou deixar tudo bonitinho na automática, não vou nem mexer em nada aí, tá, eu acho que é o que eu vou, e... Legenda Adriana Zanotto 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 Tem uma estratégia Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto